o salve salve galera beleza trazer mais um vídeo aqui para o canal lebron games é tudo bem no canal galera parte de 2017 mod top que tá para sair talvez seja fim dessa semana final de semana aí eu tenho certeza né mas o dono mod já tá mexendo nele ainda para deixar nos conforme aqui mesmo para estar liberando aí beleza e pesada queria agradecer a vocês por vocês estão apoiando o canal é faz dias quando traga o vídeo nem live né porque é você é sincero com vocês eu não tô muito vontade de jogar simuladores né mas não é isso que eu quero mas não é isso que eu vou deixar de jogar farm nem outros jogos que tem a ver com simulador não né vou voltar trazendo sim continuar o canal normalmente trazer aos episódios da série um colapso de sucesso né mas não vai ser todos os dias tá ligado não vai ser tudo todos os dias vai ter é live de farm ou de o eps beleza também trazendo live lá na cub tv pesada lá vou trazer live de trazendo live de fps beleza mas não tô largando vocês aqui não era mas eu vou estar aqui e voltar lá né aqui vai ser vou deixar o simulador né o far para cá né né para o próprio youtube e vou lá vou estar trazendo ainda ela vou estar trazendo jogos e fps que é totalmente diferente da plataforma que dá essa plataforma do youtube cara é muito mais top né praticamente mas o canal vai continuar com farm aqui também né outros jogos posso trazer aqui também depender conforme esse o canal dá uma melhorada aí mas vamos que vamos hoje é um mod muito top mesmo é isso que foi mandado por mim pelo pelo leo saspe a da força bruta mod que é o que é o 42 aqui ó 4275 galera massa infecção topzão beleza ó esse aqui é esse mod dele tá terminando ainda tá mexendo algumas coisas ainda nele para tá liberando talvez e liberar esse final dessa semana né não é certeza não e vai ser liberado lá no grupo da força bruta mod na página vou deixar o link na descrição para você ficar acompanhando lá né e tirar alguma dúvida perguntar para os carinha lá da força bruta mod beleza e vamos que vamos aqui tem vários modelos né eu comprei até repetido parece que eu comprei até repetido né é opcional dele meu eu adoro tratou com capota acho muito massa e também separa lama já curti já ligado tudo separa lama pesada né quero agradecer o leo né para o mais um mais uma força que tá dando para o canal aí ó mod visão top aí tem coisa vindo por aí também lá né do nosso amigo anderson de lima também né e é isso aí galera e que vamos que vamos continuar no canal vai continuar trazendo fácil igual que vocês gostam mesmo do farm é e ts mais eu vou para você voltar eu tô trazendo live stream lá na clube tv e vai ser só de fps não vai ter farm não só fps né é outro jogo também gosto também para caramba aí para mim para não tá tipo e aí joando né só um jogo só vou tô jogando vários nessa eu tô mexendo com vários jogos agora e quem quiser esquecer quem quiser seguir o canal desse modo pesado eu agradeço né é que gosta do canal mesmo né mas quem não gostar não quiser mais seguir o canal eu também respeito né então vamos que vamos pesada é esse aqui diferente tia ao 2017 deve ser esse e o 2012 acho que é o modelo não veio vão virar no pé aqui e na loja tá aqui ó o o 4275 né aqui tem a opção aí de você para você comprar beleza você quer comprar motor original aí ó 2012 né original são pneu padrão piso também você pode escolher grade também né e planta é para lama padrão né ou não né ó ou extensão traseira né achei aquele parama deixa eu ver se é deixa uma olhadinha extensão traseira aqui ó ó aqui ó esse preto aqui é extensão traseira ó ó viu que outros não tem né parama com extensão aí ó beleza eu curti muito esse modelo aqui ó curti para caramba galera beleza vamos lá voltar para o p né é tá aqui ó você quer com turbo né turbo intercooler também pneu roda estreito passar veneno né duplo estreito né para quem gosta né e cadê balão pneu balão é top também galera tem muito tratou bala com pneu balão que combina para caramba tá e aí tem aí tem os modelos 2012 2017 né o 2012 essa é aquele dos farol redondo é isso aqui ó em 2017 é o farol quadradinho é mais top e com peso nesse que é com peso né também grade frontal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco né e também ó tanque de pulverização né quem gosta que você quem gosta de usar o trato que for usar o trato para pulverização vai ficar aí combinar certinho coloca um é o pulverizador lá atrás com o técnico na frente fica bonito para caramba a paralama né padrão e extenso e é traseiro né igual como eu sei para vocês né vários opcionais galera esse mod vai tá vai tá em acabamento aí o leo sócio tá mexendo ele para terminar né que talvez galera talvez talvez fim de semana aí final de semana semana que vem já vai estar liberado lá na página força bruta link ficar na descrição e lá galera entrou no grupo lá mete print a gente mete print beleza porque o leo tá com um negócio aí que parece que tá mod mod que tá terminando né para teste aqueles que postar mais print né dos mod não sei não se vai estar passando né vamos ver vamos ver depois é esse galera então tá aí vamos sair daqui né o massa em festa muito bonito eu curti muito esse modelo aqui com esse aqui o último que eu comprei né que o pneu filha a pneu duplo né estreito traseiro né com a grade frontal é e também extensor de paralama traseiro galera curti para caramba esse aqui que eu vou dar uma voltinha com ele né aí tem o pneu balão com cadê ó o tanque na frente né tem que entrar para a situação o pneu balão com grade né é pneu balão com peso 2017 né pneu duplo traseiro com fino né com com tanque a pneu filho um grade e pneu balão com o que é tá tudo padrão isso aqui é o primeiro que eu comprei aqui é tudo padrão pneu do pneu é balão com peso frontal né galera mas vou pegar aqui um top que eu acho que isso aqui é da hora mano tem que entrar pelo lado aqui mesmo olha só galera achei muito top se tratou é ó show de bola aqui bugou lá que foi ligar a ver outra ó esperar ó ó ó ó tipo se tiver meta chave aí dá aquela pito igual no caminhão que eu dirijo né no caminho o caminho que eu dirijo galera você dá você vira chave espera da dois apito para você ligar que é a gestão ele é a gente pra que é gestão eletrônica tá ligado de se ligar a cesta até queimar a gestão eletrônica aqui combinou pra caramba aqui ó velho tipo simulou o máximo mesmo aí ó vai dar mais um segundo ó e a chave eu já que eu já saí meio louco né mas você tá isso aqui mesmo né aí olha só os farol meu aqui eu acho top pra caramba ó Dame site Saino é de bola aqui eu 넘화� readingsёрina não tinha quem quem ele sim né aí ó galera o cara tá muito bonito galera muito bonito mesmo 4275 mas infecção galera aí a luz funcionando tudo funcionando a luzinha aí ó aí é uma câmera direto o louco meu parabéns mais uma vez aí para a força bota força bruta mod né galera sentar parceria com o canal faz tempo né do começo da equipe de usar né galera mas o vídeo aqui para o canal se curtir o vídeo era que se inscreva no canal compartilhe divulgação total é porque meu só você mesmo pra divulgar para dar animado no canal era porque o youtube está fazendo isso não né tá mandando notificação para quase ninguém e esse é um passar aqui no meio de atoleiro galera passa aqui no meio de atoleiro ó é isso que eu gosto é tolheira o hotel sujado dele é que passar várias vezes para sujar ó e lá e aí é que eu tirei aquele modo sujar rápido né o cara foi de bola né galera o galera o trator vai tá vai tá aí disponível por talvez você tem semana agora o final semana que vem é só o leo terminar de o trator né tá liberando lá na página a força bruta mod galera então estamos aí mais um mod top aí da galera da força bruta morte graças a mais uma vez né aí ó que show de bola ó qual o quatro dois sete cinco galera muito show de bola pneu filipado pneu duplo traseiro aí ó topzão né cadê cadê os outros galera aí ó esse aqui foi a primeira versão essa aqui é o 2012 né bach liga eu tenho que esperar ligar galera não possa ir assim a nossa mano aquela tolheira mano e aí galera que show de bola velho o galé fica ligado no canal pessoal não se inscrever deixe seu like é muito importante para o youtube reconhecer que você gostou do vídeo né e quer receber mais novidade do do canal né e aí galera é igual que eu tô falando pra vocês galera eu não tô saindo do youtube não é um tal é pronto assim do youtube não tô sendo tudo não apenas estou em outra plataforma também né eu tô testando em outras plataformas né galera e eu tô curtindo a outra plataforma também a quem já tem os fãs em lá já tem alguns do pé do meu canal aqui no youtube já tá lá também me acompanhando também né aqui galera aqui no youtube vou ficar só com mais simuladores né gente vocês gostam olha que o youtube foi foi onde eu comecei né tudo eu gosto aqui também mas a gente tá indo eita eu tenho que colocar aquele modo sujado e sujado e sujado é sujado é o rápido tá ligado mas tá muito show de bola e aí tem um sujado dele sim né demora um pouco sujar então é isso aí galera que agradecer mais mais uma vez aí brigadão por vocês estão dando apoia no canal galera deixe seu like inscrito no canal e divulga o canal beleza divulgar os seus vídeos aí tudo que eu tiver se puder vai estar ajudando pra caramba no canal o que importante aqui não é você tá mas agora não é você ajudar financeiramento o canal que agora tem um modo escrito pago né assinante porque assim escrito assinante inscrito assinante galera é tipo você pago a mensalidade todo mês é eu não sei quanto é que é né eu acho esse é cinco pila é 590 alguma coisa assim é só que você vai receber todas as notificações se você colocar dez vídeo por dia você vai receber as dez notificações mas para isso o canal tem que tá ativa né eu tenho que tá com o outro eu sou obrigado a colocar vídeo todos os dias né porque porque você tá pagando para assistir né você tá pagando para ter conteúdo para ver o meu conteúdo então eu sou obrigado eu sou obrigado por estar todo dia é e só quem quem não é quem é inscrito comum inscrito normal tipo se você mal é mal YouTube tá nós ficando mal é mal porque porque é acho que está jogado do próprio YouTube né mas fazer o que e estamos aí galera galera amanhã tem vídeo novo é nós tamo junto beleza fui